Esses dias eu cheguei em casa como habitual e abri o YouTube E lá estava escrito assim em um vídeo que ia ter uma live de divulgação do Watch Dogs 2 E eu fiquei pensando assim, por que eles vão fazer um Watch Dogs 2 se o 1 foi tão ruim assim? Mas mesmo assim eu fui e assisti essa live Em poucos minutos assistindo a live eu fiquei maravilhado com o jogo, ele tá lindo E chegou uma hora que os desenvolvedores estavam falando de tipos de armas que ia ter no jogo Eles falaram que vai ter armas do tipo faça você mesmo Que é aquelas armas que as pessoas fazem em casa pra se proteger O personagem vai usar esse tipo de arma no jogo E eu achei isso muito incrível Aí eles mostraram a arma principal que o personagem vai usar Que é isso, é incrível Uma bola de bilhar presa em uma corda E eu olhei aquilo assim com uma admiração incrível e pensei assim Não consigo fazer isso em casa E é isso que eu vou fazer hoje Então pra começar a fazer essa invenção a gente precisa de duas argolinhas daquelas que tem chaveiro Uma cordinha de mais ou menos um metro colorida Aqui eu não achei uma colorida Mas eu achei um cadarço que é praticamente a mesma coisa Mais duas cordinhas de também um metro Mais uma cordinha de mais ou menos uns 15 centímetros um pouco mais grossa Uma bola de bilhar E mais uma coisa opcional que é esse chaveirinho aí Esse negocinho aí que prende Primeiro então você vai pegar as três cordas de um metro E vai fazer um nozinho, vai juntar as três assim Depois você vai pegar uma dessas argolinhas e vai colocar na ponta que você fez o nó E vai fazer mais um pra prender isso ali Certifique-se que vai tá bem apertado Porque se isso soltar é um problema Depois é só trançar essas cordas e no final fazer mais um nó Aqui eu não consegui trançar Então eu pedi ajuda pra minha mãe Obrigado mãe Depois você vai precisar da bola de bilhar Ela precisa ter um furo no meio Só que você não vai conseguir fazer esse furo em casa Eu aqui no caso fui numa tornearia pra fazer isso É só fazer um furo mais ou menos desse tamanho Pra passar as cordas Só que o problema da broca é que ela quebra na outra ponta Ela fica assim ó Fica toda zoada o buraquinho Mas não faz diferença Eu acho que fica mais fácil a você mesmo quebrar assim Depois você vai pegar aquela cordinha que mede 15 centímetros E vai colocar no meio E vai amarrar a ponta Aqui eu tô usando duas só pra garantir Eu acho que também vocês deveriam usar duas Só pra garantir também Aí você vai juntar todas as cordas Vai fazer um nó assim Depois é só cortar as pontas com uma tesoura Tá mais ou menos pronto agora Aqui eu fiz mais um nó e coloquei a travinha Uma coisa interessante que dá pra fazer É queimar as pontas Porque fica com acabamento melhor E ela não vai desgarciar depois Ela não vai ficar soltando essa cordinha Então bota em fogo pessoal Só não bota em fogo em vocês Porque isso é meio chato E tá pronta aqui a nossa bola de bilhar presa numa corda Uma perfeita referência ao Watch Dogs 2 Ela fica muito legal como um chaveiro também na sua bolsa de ir pro colégio Só que eu não indico ir pro colégio Porque vão achar que é uma arma E na verdade é mesmo Então eles vão estar certos A minha inspiração pra fazer essa bola Eu usei a foto de capa do Watch Dogs 2 Dá pra ver ali que tá preso isso aí na bala dele É legal ficar rodando na mão Jogando e tal Na verdade não tem muito serventia e tal E essa então foi a nossa invenção de hoje Obrigado por assistir A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço e até lá A gente se vê no próximo vídeo E aí 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 Tchau, tchau.